A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mudou o impulso aflito de dizer que não A lua é nova e a nova informação Muda meu céu e vai mudar meu chão A terra ardeu e o céu desmoronou E ao que fazei a flor não me ensinou E ao que sabei o sonho não mostrou Mudou? E vai mudar enquanto eu não mover E vai mudar pro amor sobreviver Vê se me entende eu mesmo não mudei Eu sou o mesmo livro Podes ter Eu sou o mesmo livre Pra dizer Que eu amo ainda Que eu quero ainda Te espero ainda Eu amo ainda Te quero ainda Te espero ainda Eu amo ainda Te quero ainda Te espero 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 ainda Eu me fermero E te regalero Te espero ainda 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 Te espero ainda